Tu gemendo, tu olha manhoso, pedindo pra mim, tá tapada, tá cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca, te prende Pede que tá com saudade, do nosso lance bandido Que é o que soca o gostoso, mas somos melhores amigos Pede que tá com saudade, do nosso lance bandido Que é o que soca o gostoso, mas somos melhores amigos Pede que tá com saudade, do nosso lance bandido Que é o que soca o gostoso, mas somos melhores amigos Taco saudades, que é TBT, vai te fuder, que eu não vou te comer Taco saudades, que é TBT, vai te fuder, que eu não vou te comer Pode ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade só não vale ligar Dizendo que tá com saudade, quer ir embora Pode ir embora, porta aberta, a vontade só não vale ligar Dizendo que tá com saudade, quer ir embora Pode ir embora, porta aberta, a vontade só não vale ligar Dizendo que tá com saudade O remédio do óleo amanhoso pedindo pra mim Tá tapada, tá cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo Dizendo que tá com saudade, do nosso lance bandido Quer o que soca gostoso, mas somos melhores amigos Dizendo que tá com saudade, do nosso lance bandido Quer o que soca gostoso, mas somos melhores amigos Dizendo que tá com saudade, do nosso lance bandido Quer o que soca gostoso, mas somos melhores amigos Dizendo que tá com saudade, do nosso lance bandido Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Bimbica Dizendo que tá com saudade 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 Dizendo que tá com saudade